Centenas de pessoas passaram esse vídeo aqui pra gente perguntando o que é essa borracha solta na asa. Vamos ver juntos? Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos lá. As pessoas se assustam muito dentro de avião, principalmente quando tem alguma coisa que elas consideram que é anormal. E como elas não sabem pra que serve 99% das coisas que estão ali no avião, é natural que elas sintam medo. Mas pra isso temos o canal Aviões e Músicas para explicar o que está acontecendo e você perder seu medo. Então vamos assistir esse vídeo juntos aqui. Bem, o vídeo está na vertical, né, que é ruim para o YouTube. Vídeo vertical é bom pra TikTok, pra Instagram. Mas fazer o que, né? Ele está na vertical, aí ele vai ficar ou desse lado ou desse lado, não sei onde o editor vai colocar. Mas vai estar aí do seu lado. Inclusive, Aviões e Músicas tem TikTok, viu? Vá ver minhas dancinhas lá no arroba Aviões e Músicas no TikTok. Já temos mais de 100 mil seguidores lá e de vez em quando saem os reacts legais lá. E algumas coisas que é mais rápido de falar por lá, está lá. Tá bom? Então vamos lá. Um barulho de criança. E aqui, olha. Está vendo aqui, perto da asa? Mas é só este vídeo, é curtinho demais, hein? Mas deu pra ver aqui, né? Vamos novamente. É uma asa de 737. E aqui temos alguma coisa solta na asa. Olha aqui, ó. O que será? Isso aí é o seguinte, moçada. Tem várias coisas que se mexem ali nas asas. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem os spoilers, são os flight spoilers. Aí tem ground spoilers. Temos flaps. Está vendo? Tem flap aqui, um pedaço aqui, um outro pedaço aqui, um outro pedaço aqui. E como essas superfícies se movem de maneira linear, uma em relação à outra, é preciso ter algum selo aerodinâmico entre elas, para evitar turbilhonamento do ar. Então, o que essa borracha faz, é manter essas duas superfícies juntinhas, ou quando elas estão recolhidas ou estendidas, para que ocorra o menor turbilhonamento do ar possível. Porque ar turbilhonado significa um pouco mais de consumo de combustível, o que significa que a empresa vai ter menos lucro no final do voo. Este selo aerodinâmico é parecido com uma borracha de silicone. Tipo, ele tem uma canaleta na superfície, ele é encaixado nessa canaleta, e a ponta dele é presa com uma espécie de arame, mais um selante, para evitar a entrada de água e tudo mais. E não é incomum que esse arame, com o tempo, com vibração e tudo mais, ele rasgue a borracha, e a borracha se solta. Ela começa a andar no trilho. Vai andando, vai andando, e aí fica ali, ó, balançando. Então, quando você vê um negócio desse, é só avisar para algum tripulante, que aí o comandante reporta isso no livro de bordo do avião, e a manutenção vai lá e ou troca o selo, ou consegue trazer ele de volta, se não está faltando nenhum pedaço, e prende ele novamente, onde ele tem que ser preso. Viu só como é tranquilo? É só um selinho aerodinâmico para evitar aumento de consumo de combustível. E tanto é que, se estiver faltando selos, assim, existe o manual do avião, que é o minimum equipment list, eu já falei bastante desse manual, aí tem diversos vídeos falando, que diz, se estiver faltando, quantos podem estar faltando, e qual que é a penalidade em consumo de combustível para esses selos faltando. Bem legal, né? Você viu como a aviação é tudo bem controladinha, todo mundo sabe tudo o que pode acontecer ou não? Tá explicado, então? Não vão mais ter medo se ver esse negocinho balançando na asa. Não vai acontecer nada, o avião não vai cair por causa disso, tanto é que o vídeo está aqui, é uma prova de que o avião não se acidentou. Tá bom? Então, ó, deixa o like se curtiu, dessa mais nova informação aqui no canal. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Considere apoiar por apenas R$ 2,99, aí você faz parte do grupo do Aviões e Músicas, dos membros que ajudam o canal, e você tem benefícios, tem desconto na loja, em berimbelas, que aparece do lado do seu nome, durante uma live você pode ter comentário destacado, e outros benefícios mais. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo!